O vídeo mostrando a superlotação na UPA do Verdão viralizou. Na imagem mostra o exato momento em que um homem passa mal. Olha isso, ó. O cara passando mal. Não faz isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso, prefeito. Olha isso, seu prefeito Emanuel Pinheiro. Toma vergonha! Toma vergonha nas suas caras! A pessoa está morrendo e você não faz nada! Olha isso, gente. Olha como está lotado isso aqui, gente. É claro que esse assunto repercutiu aqui na Câmara Municipal e o vereador Diego Guimarães disse que vai mandar uma indicação para a Secretária Municipal de Saúde para que amplie o número de médicos. O que precisa fazer é a abertura de novas unidades, como a UPA Lebron tem que abrir logo, fortalecer o atendimento básico lá nos bairros para que as UBS tenham médicos, médicos sem falta, né? Porque tem alguns que têm médico hoje e amanhã não têm, ou então atendem cinco pessoas à tarde e não tem outro médico que atende à tarde, para que atenda de maneira contínua para desafogar as UPAs e policlínicas de Cuiabá. Também ali na UPA Verdão precisa de algumas situações melhorar. Ontem estava sem água gelada, estava com água apenas, água quente, desligado o filtro e também faltando cadeiras. Tem um espaço grande lá onde poderia estar sendo atendido para que as pessoas pudessem pelo menos sentar e poder aguardar. Eu verifiquei ontem lá, teve um caso de uma pessoa que está das nove da manhã até as seis da tarde aguardando atendimento, o que não deve acontecer. Então como vereador membro da Comissão de Saúde, ontem eu já falei por telefone, hoje eu vou oficiar, vou mandar uma indicação à Secretária Municipal de Saúde para que amplie esse número de médicos, precisar de colocar pelo menos cinco médicos ali na UPA Verdão. Tem clínica para isso, tá? Lá são cinco clínicas, sendo que apenas três são atendidas, que é o básico que o Ministério da Saúde determina. Então se ali tivessem cinco médicos já melhoraria muito o atendimento. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a UPA do Verdão atendeu com um quadro completo de médicos e que esse rapaz que estava passando mal ia passar pela triagem, mas depois que passou mal foi atendido rapidamente. Ele inclusive até gravou um vídeo elogiando o atendimento. Eu fui atendido imediatamente, fui atendido muito bem, né? Não demorei ao ser passado pela classificação, não demorou muito, já fui atendido muito bem, estou bem. É, o rapaz foi atendido, mas a gente viu nas imagens que a UPA realmente estava lotada. Muita gente esperando há horas por atendimento e com certeza isso é desesperador. Bom, por enquanto é isso. Para mais detalhes, continue acessando o Leia Agora. E aí E aí E aí E aí